Hoje vamos fazer um avião jato que pode controlar tudo e vamos iniciar. Usem uma folha já usada para não gastar folhas, para não matar árvores e agora podemos começar. Fazemos assim, muito alinhado. Depois de fazer com o dedo passamos com a unha. Pronto, já está. Agora, fazemos assim o habitual. Olha só que é de fora. Pronto, já está. Vamos voltar e fazemos outra vez de novo. E se ficar por algum acaso ali dobrado é problema daquilo. E agora, estão a ver? Agora, temos esta parte assim e agora dobramos, dobramos e quer dizer, assim um bocadinho. Pronto, já está. E agora, fazemos assim. Estão a ver? Muito alinhado. Agora, fazemos assim. Estão a ver? Se for preciso, fazemos com a unha. Se ficou aqui um bocadinho de fora, também colocamos aqui este bocadinho de fora. E assim fica um avião jato planador. Agora, o avião já está feito. Mais para voar melhor. Agora, usem de certeza uma tesoura infantil sem bicos para as crianças não se magoarem. A não ser o ônibus. Agora, como podem ver, assim. E agora, o que é que vamos fazer esta parte? Vamos instá-la assim? Não. Vamos pô-la para ali. Fazer isto. E pronto. Depois, esta parte serve para remediar o ar passar por ali e assim corta melhor. Quando passar pelas asas, está o mais cortadinho. E assim vou melhor. Obrigado. Tchau. Tchau.